Fala galera, Daniel J.Signara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos colocar o HB20S Sedan, HB20S né galera, o S é só um sedã, um desenho mais ou menos, até que eu achava feio né, assim, muito feio Esse desenho na, como é que fala, no, por foto né, pessoalmente até que não é tão feio não galera Ó, o desenho dele, tem essas linhas muito bonitas do lado, o motorzinho dele é silencioso, o que faz mais barulho é a ventoinha A ventoinha que tá fazendo um barulhão aí, por causa do ar-condicionado A ventoinha que tá fazendo esse barulhão aí, por causa do ar-condicionado, vamos desligar o ar-condicionado aqui Como você está vendo, o interior dele é muito bonito, ó, barulhinho bem sutil galera E vamos, espera esse carro passar aqui, pra gente tá, tá gravando direito Prontinho galera, voltando, vamos ver qual que é o pneu que ele usa, aí ó, calçado com um Michelin Vamos ver a medida dele, 185,60, roda 15 galera E perto do porta-mala nessa continuação do vidro, que ele é plástico Um peitinho acima, o brake light galera, ele tem Porta-mala é um monstro né galera, bastante esmalha Mas não tem gancho de fixação, o grande ponto negativo do HB20 é esse Step de cima, aí, carriola galera E tem uns encaixinhos aqui, pra tampa não correr E o mais, é isso galera Porta-mala abre lá dentro As maçanetas, aqui, pra você dizer, de lembrinha Abre lá dentro também, muito bom isso Vamos ver o carro dele, olha o barulhinho dele galera Olha o barulho desse carro, sem o ar condicionado ligado Quase não escuta né galera, você tá doido É um, é um grande, olha que facilidade para abrir Falta um braço pantográfico né, que tá gravando assim com a mão Mas, desce aqui, coloca a maçaneta ali e continua gravando Aí galera, motorzinho, esse aqui é um motor muito bom pra ver ó Motor virado né, que é um motor escondido ó Um bico, dois bicos, três bicos galera Uma, duas, três saem de ar Fechou Dá pra saber se é um motor Eu convido o ar condicionado Tá dando uma lavadinha ali, não sei o que que é isso Coisinha hidráulica Pra ajudar, não tremer né Tem um motor de três cilindros, ele treme muito Olha o tapete tá tremendo galera Mas não tá passando pro carro ó Muito legal isso Ele aumenta o barulho por causa da ventoinha né Que tem um reservatório de arrefecimento Bateria LR, copo aí, uma das melhores das marcas Coisa do freio E no mais é isso galera Olha o barulho desse motor Você fala, ah não, barulho desse carro não anda Mas anda sim galera 110, 120 aí Vai que vai numa beleza galera Um grafismo até legal Particularmente parece uma boca de bar Mas pessoalmente até que é mais bonitinho galera Teria, teria ó Teria esse Se não tivesse dinheiro, teria Não tivesse assim uma condição melhor, teria Agora tem que andar no turbo né galera Pra ver se compensa mais ainda do que ele Se você é igual o hatch né galera Eu falo particular já Essa É galera, não gostei dessa mangueira não Eu tô se pando, sei lá que coisa Mas tá bom Eu particularmente galera Do hatch Eu iria no turbo Agora se você quiser um manual Acho que não tem manual turbo né Então você vai ter que pegar o aspirado mesmo Sem ser turbo Agora se você quiser um automáticozinho aí Vai no turbo que você tá bem servido hein É um carro muito bom galera E a confiabilidade da Ronda Da Ronda não né Da Hyundai Beleza galera Bora colocar o bichão na entrada de terra E bora ver como é que sai Bora lá galera Tava gravando ali de fora A gente tem esse arzinho indo um pouquinho Temperatura mínima É isso aí galera Bora Bora lá Bota o bichão na entrada de terra HB20S na entrada de terra Firme galera Você tá doido hein Suspensão você vê que Você vê que não é Não é frágil galera Bom, não colocamos peso né Pra ver se o bicho vai se sentar mesmo É conforto, é firme Eu creio que pra duas pessoas galera Esse 1.0 aspirado aqui Tá top demais Dá pra você viajar Dá Você não vai voar não Então dá pra você viajar de boa Rostradão aqui ó Ó a irmã dele aí É creta zero hein Você tá doido galera Precisamos pegar esse creta zero aí também Motorzão turbo aí Pra ver se a gente bicho o bicho é bruto mesmo Você tá doido galera Tem carro demais pra gente gravar Só falta a condição E a parceria hein galera Bora crescer esse canal Nos ajuda aí a estradinha nova também Precisamos gravar Hein galera ó Costela de vaca Umas lombadinhas 60 por hora ó Vai que vai numa boa galera Sem choro O carrinho Vai de boa É baixo é galera Tem que tomar cuidado Mas ó Não tem enenha não galera Os carros aguentam Não vai aguentar fazer rally não Nem caminhonete aguenta Mas Tá certo ó Ó Top demais galera Você tá doido Eu gosto de colocar esses carros assim Na cadeia de terra Pra ver Se realmente o carro tá É adaptado E é feito para nossas Ó Eita rapaz O bicho Dança bastante Pra gente ver se realmente é pra Brasil galera Porque Brasil é isso aí É estrada ruim É estrada de terra Estrada de terra tá dando citada né galera Então O que sobra pra nós O que sobra pra nós Os carros tem que ser adaptados pra isso Não adianta fazer Fazer negócio de boneca de porcelana pra nós não E o sistema de internet Olha só Terceirinha aqui Vai que vai numa beleza galera Topzinho HB20 na cadeia de terra Tá aprovado É firminho Suspensão Parece que não é frágico Não sei tem que colocar peso Mas Pra um, dois aí Ou até três aí Tá de boa Eu creio que ele aguenta aí Numa beleza Beleza galera Agora vamos caçar um lugarzinho diferente Pra gente colocar o HB20 Sedã No extremo Vai fazer o teste aqui do Eu sei Antes de patinar né Desligado Ligado Vamos levantar o giro aqui um pouquinho Estamos numa coisa de areia Esse teste aqui galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Primeira marcha Cortou Cortou Top de linha Patina galera Ele patina E Patina Segura o giro Levanta o giro E vai Então Se tivesse Coisa pra patinar mais aqui Eu creio que ele segurava o giro mais Segurava, segurava, segurava E não deixava o carro patinar Então ele patina Vê que precisa de tração Ele corta E sai do obstáculo Beleza galera Então Particularmente aí É um carro muito inteligente aí Parece que Não hein Talvez o do Arga aí Do Cronos Perdeu pro HB20S aqui Nesse controle Controlar um desligado galera Vamos pisar fundo aqui E ver como é que o bicho vai se sair Ó Cavou, cavou Tá ligado né galera Aí cava mesmo Vamos desligar o bichão Controle desligado Bora Ver como é que o bicho vai se sair Pisou, cavou, 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 cavou É galera Ajuda E ajuda Muuuuito Ajuda E ajuda Muuuito Esse tal de controle De De patinagem Cê Tá maluco Ajuda E ajuda Muuuito Segura O giro do carro Lá em cima Quando não tá comendo Patinou muito galera A gente tivesse uma câmera Pra pôr do lado de fora Que não molhasse Seria Top galera Muuu Que que é isso Que experiência gostosa hein galera Queria que fosse um barro Não uma areia Mas Já tá bom A gente vê como é que esse carro Se sairia De uma toleira De alguma coisa galera Muito gostoso De mesmo Ah galera Carrinho é colhudo hein Não vai puxar do saco não Mas o carrinho é colhudo Vai tá doido É isso aí galera Bora que bora Vamos ver se eu acho Alguma outra coisa pra frente Aí Deixa eu ter Beleza galera O bichinho foi cantando pneu De longe Foi 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 de novo Foi de novo Foi 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 até lá na frente Cantando pneu Cê tá doido O bichinho é top galera Forte abraço galera Tudo bom Foi de novo Foi de novo Foi de novo Foi de novo